Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que essa pessoa acha do meu silêncio, gente? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Você que se afastou dessa pessoa, deu um gelo pra saber qual seria a reação dela, o que ela vai fazer. E essa tiragem é pra você que fez isso. Vamos descobrir o que essa pessoa acha do seu silêncio. Lembrando pra vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor determinado, tá, gente? A resposta é via WhatsApp, áudio de WhatsApp, sem necessidade de marcar consultas, tá bom? Promoção por tempo limitado. Esse é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, marque todo mundo, venha ser feliz no nosso canal. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha azul. Vou afastar aqui, pro vídeo não ficar comprido, e veremos o que essa pessoa acha do seu silêncio. Pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha azul. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Segue a gente nas redes sociais. Vamos lá. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, o seu silêncio deixa essa pessoa em sofrimento, em tristeza. Essa pessoa tá se sentindo abandonada, sem você ela fica perdida. Esse afastamento aí, esse seu silêncio, ela tá deixando essa pessoa muito isolada. Essa pessoa já está com algum tipo de remorso por alguma coisa que te fez, ou está achando que fez alguma coisa pra você, tá? Ou seja, ela está sem saber o que aconteceu e está mal, tá bom? Bom, eu vejo o seguinte, que essa pessoa vai tomar uma postura mais ativa, tá? Em relação a você. Ela vai sim querer saber o porquê que você está assim. Compreendeu, pessoal? Vejo aqui que essa pessoa vai tomar algum tipo de iniciativa, tá? Movida pelo desejo que ela tem por você. Ela vai te perguntar, ela vai tirar satisfação aí, tá? Realmente você tá mexendo com o emocional dessa pessoa. Entendeu? Essa pessoa tem muito medo de perder você. Tem muito medo de finalizar com você, de vocês romperem. Isso pode ser pra quem já rompeu também. Se você rompeu com essa pessoa, ela tá louca com esse silêncio aí, tá? E ela vai querer trazer uma mudança pra essa situação aí. A questão é que essa pessoa está muito triste sem você, não está bem, tá bom? Ela está desesperada, tá bom? E vejo que essa pessoa vai tirar uma satisfação com você, tá? Essa pessoa vai querer saber o que tá acontecendo. E essa pessoa tem muito desejo por você. Então, você pegou pesada, de uma certa forma, que ela não sabe o que faz. Eu vejo que ela tá até com um pouco de imaturidade. Tá louca pra ir na sua direção, ou louco, entendeu? Pra te mandar uma notícia, pra ter mensagens, pra trocar mensagem com você, pra conversar com você. Ela quer colocar em prática o desejo dela de uma reconciliação com você. Pra quem está separado ou está com esse distanciamento aí, tá? Vejo aqui também que essa pessoa, ela acredita muito no recomeço entre vocês. E ela sabe que ela vai alcançar o objetivo com você. Muitos aqui, realmente, teve um término, tá, gente? Uma briguinha, uma barreirinha aí. E essa pessoa quer consertar essas coisas aí. Ela não quer que fique assim, entendeu? Ela não quer um relacionamento desigual mais. Tem muita atração física aqui. Essa pessoa tem sentimento verdadeiro por você. Vejo aqui que essa pessoa acredita na possibilidade, tá? Desse sentimento de vocês aí, realmente, ter um crescimento maior ainda. E essa pessoa vai vir falar com você e não demora, tá, pessoal? Ela vai te mandar uma mensagem. Ela tá preocupada se fizeram fofoca, se alguém tá fazendo a sua cabeça. Ela vai tirar uma satisfação com você aí. Mas isso tudo porque ela tem amor por você, gosta de você e vai querer saber o que está acontecendo, tá bom? Consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a vocês que eu criei uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, gente? A resposta é via gravação de áudio de WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. E temos também a consulta completa, ok? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe ele, se inscreva no canal. Canal Enigma do Oriente, sempre temas diferentes. Opção 2, a pedrinha marrom. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Vamos descobrir, pessoal. Vamos descobrir. Pra você que escolheu aqui a opção número 2. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Gente, aqui essa pessoa acha que você é uma pessoa muito orgulhosa. Ela acha que você é orgulhosa. Ela acha que você tá fazendo isso de perversidade mesmo, pra você castigar ela. E ela vai ficar esperando o seu amor, entendeu? Porque ela sabe que você tem sentimentos por ela. É como se não estivesse afetando ela. Ela tá na dela lá porque sabe que você vai vir pra renovar as coisas. Ela sabe que você não consegue ficar longe dela. Que você pensa muito nela. E ela vai esperar a hora de sentar e conversar com você, pra acertar as coisas. Ou seja, não tá fazendo efeito esse distanciamento. Ela vai ficar te esperando lá, entendeu? Por quê? Essa pessoa quer evitar conflito. Ela não gosta de briga, dessas coisas. Ela vai ficar na dela lá, esperando você, sim, ir atrás dela, pra poder acertar as coisas, tá? E ela já está planejando, sim. Quando você vier falar com ela, ela vai equilibrar as coisas, para que vocês possam, sim, vivenciar esse amor maravilhoso que vocês vão ter, ou já tiveram. Eu vejo que ela vai celebrar com você. Eu vejo que tem amor, tem sentimentos, entendeu? E vejo, sim, que você vai se movimentar, essa pessoa vai se movimentar rápido. Ela está muito no racional, ela sabe o que ela quer, entendeu? Parece que só você não viu o que essa pessoa te quer, gente. Aqui tem sentimentos, tá? E o seu silêncio não está afetando essa pessoa. Ela sabe que você está afastada pela mente, que você tem amor. Ou seja, ela sabe que você está distante pelo seu lado mental. Ela sabe que você está sacaninhando ela, a verdade é essa, entendeu? Ela sabe que você tem sentimentos. Essa pessoa, ela vai buscar o equilíbrio dessa situação aí. Ela vai, sim. Vocês vão ter uma segunda chance, entendeu? Pra esse relacionamento ficar cada vez melhor. E só pra você ficar feliz, essa pessoa sofre longe de você. Porém, é uma pessoa orgulhosa. E esse jogo que você está fazendo, esse possível jogo aí, não vai funcionar muito bem com essa pessoa. Porque essa pessoa te ama. Ela sabe que você vai vir falar com ela e vocês vão ter mais uma solidez nessa relação de vocês aí. Pra quem escolheu a opção número 2. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarração amorosa. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom, gente? Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? O valor é menor, são 5 perguntas e eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp. Aí tem gente que está me perguntando, mas você responde em Búzios? Gente, o canal é de Baralho, Cigano e Tarô. Você me pergunta se eu respondo em Búzios? Aí eu falo não, a pessoa, nossa, mas por que você não avisa? Porque eu não preciso avisar, o canal é Baralho, Cigano e Tarô. Alguém já viu algum vídeo com Búzios? Aí tem gente que não gosta da resposta, é brincadeira, né? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, opção 3, a pedrinha branca, gente. O que essa pessoa acha desse afastamento? Vamos descobrir juntinhos. Canal Enigma do Oriente, fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, gente. Opção 3, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, aqui na opção 3, o seu silêncio está deixando essa pessoa muito mal. Essa pessoa não está bem, essa pessoa está com dificuldades, entendeu? O seu silêncio incomora demais essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa te ama, gente. Essa pessoa é um reencontro de almas entre você e ela. Essa pessoa é uma pessoa que o sentimento dela oculta, ela quer trazer uma plenitude para você. Ela quer ter um relacionamento sério com você. Por isso que você está conseguindo afetar essa pessoa com esse afastamento. Essa pessoa está se sentindo abandonada, traída, desvalorizada, desapontada e arrependida por alguma situação. Mesmo que ela não tenha feito nada, ela já está se culpando por alguma coisa. Ela já pensa que pode realmente, sim, ter feito alguma coisa para você, entendeu? Bom, e essa pessoa chora pelo leite derramado, chora por você não estar com ela. Mas eu vejo que vai vir uma grande virada nessa situação aí. Eu vejo que vocês vão ter sucesso juntos, uma estabilidade e uma superação dessa dificuldade. Essa pessoa, ela vai trazer uma transformação na vida de vocês aí e ela já vai começar a se empenhar para que essa relação melhore, para retornar essa relação, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sabe que está no caminho certo, te deseja muito, tem amor aqui, muito amor mesmo. E vejo que essa pessoa até tem outras opções, gente. Mas só você, só você que está vendo esse vídeo aqui, escolheu a opção número 3, mexe com o coração dessa pessoa. Essa pessoa tem muito amor por você, tá? Vejo que pode ter, sim, um distanciamento entre vocês, mas essa pessoa não demora, não demora a dar um sinal de vida. Mas depende mais de você do que dela, porque é você que está com as cartas na mão aí, tá? E essa pessoa tem muito desejo por você. Então, ou seja, você realmente está dando uma lição nessa pessoa e está conseguindo, porque essa pessoa está te amando cada vez mais. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, a minha gratidão a todos vocês inscritos no canal. Obrigado por compartilhar o vídeo, obrigado por se inscrever e obrigado por ativar o sininho. Gratidão.